E aí galera, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como adicionar uma box nova e configurar um drop para ela, tá? Primeiramente a gente vai lá no servidor, data, item, item. Vamos copiar index, tá? Box of Look. Botão, então vai ficar 14... 14.300, vai. Box of AirDrop. AirDrop, beleza. Ctrl S para salvar, deixa aí por enquanto, vai lá no servidor, vamos ligar o servidor. Enquanto abre o servidor, a gente vai lá no pendi-tools, abre ele. Beleza. Dxt, item.bmd, abrir. Desktop, ainda não tá certo. Item, abrir. Index 14. Box of Look. Vou copiar aqui. Vamos lá, localizar. 300. Calculador. 14 vezes 512, mais 300, 7468. 7468. Vamos conferir. 7468, 7468. Beleza. AirDrop. Drop. Box of AirDrop. Feito isso. Salvar. Item. Por. Item. Por. Ng. Item. Ng. Salvamos. Feito isso. Vamos lá. No gerador do My. Custom. Item. Vamos lá na última. É isso aqui mesmo. Beleza. Feito isso, nós vamos copiar o nome do item bmd. Vamos botar a iDrop 300. Control C. Control V. A index do item é 7468. 7468. A cor aqui não importa, que o item vai ficar mais zero. Salvamos. Fechamos. Geramos outro mine. Colamos aqui. Sim. Vamos na pasta data do seu cliente. Item. Vamos colar. O item. Beleza. Feito isso. Vamos abrir o servidor. Para ver se está. Se o item já foi adicionado. Ele vai ficar meio bugado, mas é de menos. Barra make 14300. Está aqui ele. Vou arrumar ele para ficar centralizado no meu inventório. Como é que eu faço isso? No meu caso, que eu estou usando o upgrade 13, servidor do Luiz. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá no item TXT. BMD, desculpa. A gente bota 2. 2. 2 da direita. 2 ali. O espaço que usa no inventório. Beleza, cara? NG. Por. SPN. Então vamos. Vamos lá na pasta do servidor. Botar 2 aqui também. Para ficar certinho. Aqui é 1. E aqui é 2. Ctrl S para salvar. Reload item. Cliente. My. Agora sim. Porém, não está configurado o drop. Agora nós vamos configurar um drop para ele. Podemos deixar aberto. Vamos lá na pasta do servidor. Um server. Data. Item event bank. Vamos descer lá na última. Não. Copiar. Box of look. Aqui ela. Ctrl C. Vamos lá na última de novo. 128. Vou botar 200 aqui. Para não ter conflito nenhum. É 7468. É o item. Isso aí. Então aqui. Salvar. All right. Drop. Para ficar melhor. Mais organizado. Mais bonitinho. Feito isso. Vamos. Na pasta. Data. Do seu. Moosever. Data. Item. Event bank. Vamos copiar. Box of look. Colar. Fechamos aqui. Vamos dar. F2. Index. A gente usou. 200. I. Drop. Feito isso. A gente dá um reload. Beleza. Beleza. É só dar o reload. Tá galera. Não precisa fechar o jogo não. Servidor. Eu vou fechar aqui. Que é mais ligeiro. O vídeo não se estender muito. Já deu um drop. Já saiu o item barra menos 5, 14. Qual que é o index mesmo? 300. Isso. Vou jogar mais uma. Tá. Beleza. 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 Opa. Isso aqui é bom. Tá. Mas eu não quero esses itens. Aí é só vocês virem aqui e configurar os itens. Tá galera. Vou botar aqui. Por exemplo. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vou apagar aqui sim. Vamos fazer um benjeirinho. 7, 8, 9, 10, ohms. Delete e delete. Vamos lá na pasta data item. Vou escolher o item aqui aleatório. Vou escolher um 7. Vamos ver. Oitenta. Pode ser oitenta. Oitenta, 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 oitenta. MaxDrivel 9, 9, 9, 9 e 9. Coloque. Salvar. Vai lá no game server. Reload item ventbank. Agora tem que cair partes do 7. Vamos ver. 5 boots. Beleza. Loves. O armor. Mais um armor. E outro armor. Não dropa. Ah sim. Eu botei para item não dropar. Porque é o item. Difícil de conseguir. Entre aspas. Né galera. Então beleza. Aqui está feito. Agora. Nós vamos fazer a parte. Que a maioria aí. Se perde. Barra. Limpar. Inventory. Barra. Make. 12. 300. 14. 300. Vocês viram que não tem nenhum dado. Não mostra nenhuma informação. Do item. Então vamos arrumar isso aí. Fechamos. Vamos no cliente de novo. Aqui não precisa mais. Cliente. Data. Local. Por. Item. Toe type. Contra F. Box. Of. Look. Vamos copiar. Box. Of. Look. Vamos lá. Na última. Último. Enter. Vai dar um. Dá um espaço. Vamos ver. A nossa. Index. 14. 300. Box. Of. Art. Drop. Ctrl S. Para salvar. Fechamos. Vamos abrir o BMDec. Season 6. Script. Item. Toe type. TXT. Data. Local. Por. Que é onde. Está salvo. Abrimos. Item. Unto type. Underline. Por. Substituir. Sim. Local. NG. Item. Toe type. Underline. NG. Substituir. Sim. SPN. A mesma coisa. Item. Salvar. Sim. Feito isso. Vamos abrir o cliente. Novamente. Por que que ficou com o box of look. Alguém sabe dizer galera. Alguém sabe dizer ou não. Não. Então vamos resolver. Box of look. Mas por que que ficou com o box of look. Se eu coloquei ele. Data. Local. Por. Item. Toe type. É. 14. 300. Se eu coloquei box. Ah. I drop. Por que que ficou. Ah. Com box of look. Ah. Lembrando galera. Não esquece de escrever aí né. Dá uma forcinha aí pra mim. Por que. Vamos resolver. Vamos fechar o jogo de novo. Item level. Toe type. Item level. Toe type. Grafar para item. Level. Toe type. Vamos achar ele aqui. Item. Opa. Não abriu certo não. Item level. Aqui. Aqui está o garoto galera. Item. Level. Toe type. Beleza. Vamos abrir ele. Vamos deixar aberto aqui também. Aqui. Vamos lá. No jogo. Ficou como item. Of look. Por causa daqui ó galera. Galera ó. Vamos. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu estou fazendo um vídeo. Bem detalhado. Explicando. Para cada linha. Para que que serve. Tudo que está escrito aqui galera. Esses números aí. Eu vou explicar direitinho. Tá. Um por um. Então a nossa linha do box i drop. Está aqui. O que que ela está dizendo para nós. Que é para nós pegar. A index 4. A index 4. Está aqui ó. Box of look. Então o que que nós vamos fazer. Nós vamos vir na box of look. Dá um ctrl c. Vamos lá embaixo. Dá um enter. Ctrl v. Vamos colocar aqui ó. Index 110. Para pular algumas aí. Agora nós vamos fazer o seguinte. I drop. Pubg. Tá. Estou escrevendo certo. Achei que estava escrevendo errado. I drop. Vamos botar assim ó. Só box i drop. Acho que fica mais bacana. Tá. Box i drop. Arquivo. Salvar. Item level to type. Vamos no bmd deck. Item level to type. TXT. Item level. Cadê? 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 Aqui. Então type TXT. Critografar para item level. Cadê? Cadê o bonitinho aqui. Item level to type. BMD. Substitui sim. Por ng. Item level. Substitui sim. Sim. E SPN. Também. Cadê? Item level. Aqui eu substituir sim. Agora a gente precisa arrumar aqui. A gente colocou em qual? No 110. Então vamos vir aqui na linha index. Onde está o 4. A gente bota 110. Nos delete para ficar centralizado de novo. Arquivo. Salva. Fechamos. Fechamos. BMD deck de novo. Item. To type. Cadê? 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 Aqui. Na pasta português. Item. Item. Cadê? 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 Iten. Tool type. Cotografar. Para item. Tool type. And the line. Por. Salvar. Sim. SPN. Edit. Tool type. SPN. Substitui sim. NG. Também. Feito isso. Vamos abrir o cliente. Aí ó Box iDrop Funcionando Barra make Menos 5 14, 300 Funcionando perfeitamente Feito galera Agradeço aí Quem assistiu até o final Quem puder se inscrever e deixar o like Ajuda muito o canal Ah galera Qualquer dúvida é só perguntar aí nos comentários Que assim que possível eu respondo todos Beleza? Um forte abraço aí Tchau 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 Tchau